Esta foi a 44ª reunião da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Maranhão Evento realizado pelo Governo do Estado na Assembleia Legislativa com apoio da Comissão Parlamentar de Meio Ambiente presidida pelo deputado estadual Júlio Mendonça Participar desse diálogo da construção da política ambiental para o Estado é de fundamental importância porque é necessário revisar, atualizar o plano para que a gente possa ter um direcionamento atual incorporando alguns elementos como o processo de monitoramento e avaliação porque entendemos que a educação ambiental é parte fundamental na construção do desenvolvimento que equilibre justamente a geração de emprego e renda com a necessidade das pessoas se sentirem parte protegendo o meio ambiente onde a gente vive Aqui é o momento mais importante que tem A CIE, que é a comissão, discute todos os temas voltados à educação ambiental tanto a formal, que quem faz é a CEDUC, instalar de aula como a não formal, que quem faz é a SEMI nas comunidades ensinando o que é resíduo, como preservar uma APA, preservar uma APP então isso contribui muito Durante a reunião, os membros da comissão, a CIE, discutiram também sobre o planejamento de atividades do grupo e sobre a criação de um grupo de trabalho para a atualização do plano estadual de educação ambiental A gente vai trazer um pouco dos informes das novas políticas do órgão gestor, CMC-DUC e também do órgão gestor nacional, Ministério do Meio Ambiente e da Educação também dos encontros nacionais, do Encontro Nacional de Gestão de Águas e tem outros informes que são de deliberação dos grupos de trabalho de como essas instituições, a partir de suas forças, vão criar ações de educação ambiental no Estado A comissão é formada por representantes do poder público e da sociedade civil É um órgão colegiado, deliberativo, normativo e consultivo com foco nas políticas ambientais no plano estadual de meio ambiente do Maranhão A associação tem um assento na CIE e a importância da educação ambiental no âmbito informal ou seja, trabalhar a educação ambiental nas nascentes do Rio Bom Gosto, nas margens com a população em geral a questão da preservação dos recursos hídricos e esse espaço é importante para discutir essas questões que são bem atuais A questão da educação A questão da educação A questão da educação